Lembra daquelas vezes que você precisou correr para acender as velas durante um apagão? Isso pode ser coisa do passado se você tiver uma luz de emergência. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a importância das luzes de emergência e onde instalá-las. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos de iluminação de emergência da Avanti Pro. A linha conta com balizador, luminária de emergência em barra, luminária de emergência em bloco, placa de saída de emergência e lâmpada de emergência. E sabe o que é mais legal? Somos os únicos no mercado a oferecer as opções de acabamento na cor preta, dando ainda mais opções para os seus espaços. Agora, que tal descobrir aonde instalar esses produtos? Você pode instalar esses produtos em qualquer lugar onde seja necessário uma fonte de luz adicional em caso de emergência. Os nossos balizadores, por exemplo, cabem em qualquer caixinha 4x2 e as lâmpadas podem ser utilizadas em qualquer bocal E27. Isso inclui porões, grandes dispensas e escadas. Além disso, a presença de luminárias de emergência em locais estratégicos facilita a identificação das saídas mais próximas. Existem dois tipos principais de iluminação de emergência, aclaramento e balizamento. O aclaramento utiliza pontos de luz, geralmente no piso, para mostrar os caminhos seguros para que as pessoas consigam se dirigir até o local de saída. Enquanto o balizamento mostra a rota mais segura até a saída, através de símbolos e letras que identificam a direção correta, como é o caso da placa de saída de emergência Avante Pro. Opte por modelos duráveis e baterias de longa duração, como a nossa luminária de emergência LED recarregável, que oferece até duas horas de autonomia. Além disso, é importante considerar a manutenção regular e seguir todas as recomendações do fabricante. Então não subestime a importância da iluminação de emergência nos seus espaços. Elas podem ter a diferença entre a segurança e o caos nessas situações. Invista em produtos de emergência de qualidade e garanta a segurança da sua família. Adquira já a sua!